Olha só, o Observatório Social do Brasil é uma entidade sem nenhum vínculo político, mantido pela sociedade que fiscaliza o poder público. E o observatório vai ser lançado em Araguaína. Nós vamos conversar sobre isso com o repórter Cláudio Gomes. Bom dia, Cláudio. Oi, Paula. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, bom começo de semana aí pra todo mundo. E o Observatório Social, ele já está aqui em Araguaína há um certo tempo, só que desde junho ele já vem fazendo um certo trabalho aqui, montando a estrutura de trabalho e levantando alguns dados e também vendo as possibilidades e avaliando a cidade. Pra falar sobre esse assunto, o lançamento que será na próxima quarta-feira, eu converso aqui com o Jean Carlos Moutinho, que é presidente do Observatório em Araguaína. Obrigado pela participação. Onde será e que horas? Bom dia. Será às 19h30, pontualmente, na próxima quarta-feira, lá no auditório da Fieto do SESI. Como funciona esse trabalho do Observatório Social? O Observatório Social, ele trabalha em várias frentes, né? Trabalhando com a educação fiscal, tanto com a população quanto os empresários, e ele também faz um trabalho de fiscalização da aplicação do dinheiro público. Então, o Observatório, ele fiscaliza todo o processo de compra, de entregas, tudo que envolve essa parte de gasto do dinheiro público. Como a sociedade tem recebido esse trabalho do Observatório? Muito bem, né? Porque a maioria das pessoas estão indignadas com a forma que está sendo gasto do dinheiro público. Então, o Observatório Social, ele é uma resposta pra essa ineficiência que está acontecendo. Então, a gente tem cada dia mais cidades no país montando o seu Observatório Social, e mais pessoas engajadas nesse trabalho. Como as pessoas podem participar desse trabalho? Qualquer pessoa, de qualquer profissão, pode entrar em contato com a gente, tem um telefone 9295-4341, e também pode participar do evento lá na quarta-feira, pra poder a gente passar mais informações de como são realizadas as atividades, os trabalhos, pra poder se juntar a nós. Ok, obrigado pela participação. Tá aí, Paulo, um Observatório Social com uma ONG que chega em Araguaína pra fiscalizar os órgãos públicos. Paula. Obrigada, Cláudio. Boa iniciativa, bom pra quem mora em Araguaína, fiscalizar tudo o que o poder público faz.